Fala aí pessoal, beleza? Trazendo mais uma continuação aqui de Wermons Updive Ventures E finalmente este é o último vídeo que eu vou estar trazendo para o canal Porque pessoal, é muito difícil jogar, o jogo vai demorar muito ainda para terminar Então é isso aí pessoal, eu estou trazendo o último vídeo para o canal Para nossas considerações finais O jogo não tem tempo, ele é, como a gente pode dizer, difícil de ser jogado Trava muito o jogo, está dando uns problemas sérios aí que o povo está tudo reclamando do jogo Então eu decidi trazer aí o último vídeo para o canal Para darmos prioridade a algum outro jogo que muitos estão pedindo para mim O jogo do Jurassic World aí, que acabou saindo de papel para aplicativo do celular Dá para você ver o quanto trava o jogo, o jogo é muito lento mesmo Acabou crescendo algumas famílias a mais aí de criaturas Então por mais que eu tente chegar ao final do jogo, nunca chega Os ovos que agora você pega não são todos que são de famílias Às vezes tem algum bônus, apenas um bônus extra só isso e acabou Então é uma coisa que acabou dificultando bastante aí a nossa fase, o nosso jogo A minha consideração no jogo, o jogo é bom, o jogo não é ruim Trava bastante, dá raiva a maior parte das vezes As fases são iguais, nunca mudam as fases As fases começam a se repetir bastante Então por causa disso eu achei que o jogo realmente não valeu muito a pena ter trazido Eles imitam muito as fases, as fases acabam sendo repetidas várias vezes Iguais às outras, não tem fases diferentes Acaba se repetindo muito durante um tempo Então nisso daí eu coloco a minha nota de 0 a 10 aí Eu vou colocar 6.1 Por causa de ter muito mesmo pra melhorar no jogo Aí pra vocês verem, a gente não consegue mais os ovos da árvore Eles nos dão ovos que vão ajudar somente aí a... Como eu posso falar, é... A conseguir algum bônus, algum prêmio, alguma coisa assim Então é por isso que eu vou estar mesmo tirando o jogo Desenstalando Vamos dar prioridade a outros Vocês acabaram de ver também que acabou de travar pra caramba o jogo Eu não sei o que fazer aqui Porque aí acabou de travar Então realmente não está valendo muito a pena esse jogo Esse jogo não está, é... Olha lá Agora que o ovo O ovo aparece Só que eu não quero isso E vamos ver aqui Eu estava no nível 7 já Tá aqui Consegui 50 de 172 criaturas Consegui formar umas famílias aí que vocês vão ver agora Vou fazer em off Cheguei ainda mais na... Mais que aventura Mais de 100 aí E essa ficou O estado da nossa árvore aí Com algumas famílias completas É interessante aí que vocês estão acompanhando Vocês estão vendo É... Não tem mais como continuar esse jogo Mas fica aí Do 6.4 Precisa muito pra melhorar Precisa melhorar bastante coisas Não tem como eu dar uma nota maior Eu toda estava na aventura 81 De número 81 Não se abre quase mais nenhum mapa Abriu só esse mapa aqui de baixo Que vocês não tinham visto Que é o mapa chinês É... E realmente não abriu depois Mais nada disso Continuou Nas mesmas aventuras Só ficamos com o mapa chinês aí Nada mais que isso É... É... E acabou dificultando né pessoal Acabou deixando assim o jogo Não tem mesmo como É... Melhorarmos Como fazermos mais Muitas pessoas É... Acabam... Estão acabando desescalando o jogo Porque repete fases demais As fases estão sendo muito repetidas aí E o povo não quer continuar Um jogo que repete, repete, repete Queremos coisa nova Como foi bem dito É... O produtor precisa melhorar muita coisa aí Isso eu digo Eles vão precisar aprender A melhorar E quem sabe daqui um pouco mais pra frente Daqui a alguns meses Eu não instale o jogo de novo Eu trago o jogo e mostro aí como que ele... Como que ele deve estar Se ele deve estar bem ou não Porque... Priorizar eu não vou priorizar muito Não vou ficar priorizando o jogo É... Como eu falei Porque... Temos... Temos que... Temos que... Temos que... Temos que fazer outros jogos São muitos jogos Que existem para aplicativos de celular E realmente eu quero trazer A maioria deles Vai estar mostrando Como serve aí Os jogos É claro que eu vou trazer Os melhores jogos Não vou trazer aqueles Que o povo considera ruim Então... Eu vou ficar olhando bastante O comentário das pessoas Dos vídeos aí Do que que eles acham Do que que eles pensam Porque... Isso é muito importante Viu, pessoal? Muitos já me pediram Os jogos que eu queria ir ver Agora para trazer É o Jurece Orch Ou o Jurece Parque Que eu nunca falo Que é um jogo excelente Eu tive uma oportunidade Já de ter pensado Jogado a ser excelente Por mais que seja Só em inglês Então... Eu vou ter que fazer Uma pesquisa Vou ter que fazer Algumas coisas Para... Para conseguir entender o jogo Para conseguir fazer Um detonado excelente Para vocês Nós vamos conhecer As classes de dinossauros Vamos evoluir os dinossauros Participar a eles De brigas De dinossauros De dinossauros Então vai ficar Com isso Ok, pessoal? O Question of Imperbos Também eu preciso trazer Um vídeo Para que eu preciso mostrar As grandes evoluções Estrutivas Então se eu estou inspirando aí Hoje mesmo Deve ter um canal Mais um vídeo dele Ok? Então vai ficar nisso aí, pessoal Esse daqui é o último vídeo Que vocês vão ter No canal Sobre esse vídeo Eu espero que vocês Fiquem Provavelmente Esse vídeo Aí para vocês Porque eu realmente Fico no prazer O canal Viram também Com todos os vídeos Daí que vocês Viram do meu canal Que vocês baixaram Já esse jogo O que vocês acharam Nesse jogo Esse jogo Vale a pena Ou não vale a pena Baixar Vocês se estressaram Como eu me estressei Também Por ver as fases Sempre repetidas Essa é uma fase Aqui que eu estou vendo Que eu já fiz Essa fase Eu sei onde está Escondido todas as coisas Porque eu estava Repetindo muito Mesmo esse jogo Mas ficou nisso daí Beleza, pessoal? Eu não vou mais Me ater com a história Porque está repetindo Muita coisa E quando começa A repetir demais Começa a enjoar Então Esse é o fim da série De Wemons Adventures Minha nota Como eu disse 6.1 Porque Precisa melhorar Muita coisa E Os produtores Não estão nem aí Para suas críticas O Question of Imperators Como eu falei O povo reclama Eles No dia seguinte Eles já mandam A mensagem Que vai melhorar Na semana seguinte Já tem uma atualização Nova no jogo Com toda Com toda a melhoria O desempenho Então é um jogo Que os produtores Vêem o comentário Do povo E tenta Fazer melhor Para o povo Para o povo Conseguir ter um ótimo jogo Eles tentam ajudar O povo A ter uma Como posso falar? A ter um Jogo excelente Eles não Abrem mão Das pessoas Eles veem o comentário Vê o que o jogo Está precisando O que as pessoas Estão tendo dificuldade E vai ajudar Com o desempenho melhor Já o Wermos Adventures Isso não Aconteceu Realmente Você pode Reclamar Que os produtores Não estão nem aí E nunca fazem Uma melhora Então é isso aí Pessoal Espero que vocês Não gostem desse vídeo Um abração Até todos Para todos Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau